Bom dia de volta em Coffee Notícias. Boa informação, boa notícia. Nós temos convidados, o senhor Dario Planten, com o Tati Rumbista, que está acabando aqui. Nós temos que trabalhar com o time-line. O time-line, o que é que eu posso, a que hora, para eu focar e cumprir. Finalmente, nós temos que definir o time-line, se tem um produto concreto que está mostrando como está avançando, como está o status quo, ou como está aqui para trás. Então, Lio me pergunta, quando vai com o Fefei? O que é? Não que é para fazer mais melhor. Ou para fazer mais melhor, mas é o que é. Nós somos que? Fefei, não? Nós temos que ter um dualismo no Fefei. Agora, eu citei o papo de Fefei, a base de experiências de tratamento do Fefei. E o que é tratamento de vida diariamente do Fefei, nós temos que expressar aqui fora. Um diretor interno do Fefei está vendo que não entrega à comunidade uma quantidade de tratamento. Mas, nós temos que ter um setor de construção, pintura, enlacamento. Não te explica. Mas, nós temos que entregar uma quantidade grande. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Agora, o diploma, não te digo que não é assim. Não te põe, a cabeça está 8 mocha. Acaba Fefei, não te põe 30 mocha. Bando outro, isso não é. Certificado. Não te põe, não te põe. Para a comunidade, não te põe uma quantidade. Hacendo como se fosse uma coisa bem no Fefei. Comportar a coisa bem no Fefei, vou acelerar dois departamentos. Então, tem quatro departamentos. Rorreca. Agora, nós temos que para turismo virar um pilar de coração. Fefei, acelerar Rorreca. Então, IT, computer. É como está na moda aqui também. É como está na moda aqui, vou acelerar uma quantidade mais grande de jovens para não poder desenvolver no setor de turismo, para desenvolver no setor de IT, no setor de computer. Então, eu vou acelerar com o Fefei que está ficando bom. Nós temos uma reunião no Ministério, CITEC, Gerencia e Diretiva do Fefei. Nós reclamamos que há uma estrutura nova de salário no Fefei que está perjudicando a Tradona. Um certo Tradona, a lo largo, está perdendo mil florinhas de salário. Eu digo, então, não há de Tradona informação que é assunto que vai tomar lugar. Então, é coisa mais cruel, está vai back de ano 2009. De como está vai back de ano 2009, com essa estrutura nova de salário aqui, que está perjudicando a Tradona, para sobrar, tem um veredicto de vez, que na ano 2009, vamos ver se paga Tradona, bem back, uma quantidade de assuntos que não tem direito de invadir. Porque a estrutura nova que é maligna, vai back e Tradona está perdendo tudo o direito que não tem. Mas é uma pensão. Sim, está afetando a pensão também. E uma pensão, sim. Não há de Tradona explicação de com a Bini, com a estrutura nova, nem explicando não. Que estrutura nova está comer e beber. Nem o país, não pode explicar não. Nem a FF. Não se reclamar, é coisa aí. Diretor interino da Bini, não, não está dando informação. Agora, bom, não está aplicando aqui. Mas, se eu ainda, tem tratado com a Comissão, tem o mesmo ano, tem o mesmo departamento. Que tu vai, tem diferente agora que tem o nosso salário. O mesmo trabalho não está assim. Agora, não se reclamar, é assunto que tem a comunidade. Agora, bom, diretor interino, não dá informação ainda. Que caminhar aqui, assim? Era que uma lista de presença de uma reunião, mostrando na televisão, lá, atendendo na firma que está batendo reunião. Então, a semana seguinte, ela põe a reunião, caminhar, a trocar, não dá uma informação necessária. Então, a gente tem que mudar a descrição de função de tradução. Agora, bom, a FF. Mas, se bem, muda a virar um instituto nacional para desenvolver fichas e laborais. De maneira como não tem que importar dinheiro, não importar dinheiro. Sim, mas, não está creando. É um instituto mais grande com o FF. É verdade. É muito importante que o CAFO, você faz treinamento, mas, não trazendo com a empresa, você faz especialização também. Do que o FF. tem um número de traduores de uma posição mais alta, sem você colocar solicitudes para abrir, de maneira que todo o traduor está interessado por solicitar. O que você está criando aqui? É uma iniciativa do traduor, não? Assim, o FF, o traduor é uma tensão. Tem um traduor social, o FF, que tem como três a quatro traduores sociais. Mas, em verdade, é muito importante. Tem uma carga social que nós temos para guiar, para sostenermos. É muito importante que o traduor está criando menos. É muito importante que um traduor, um homem pensionado, na FF, com respeito para todos os pensionados, que não tem conhecimento de traduores sociais. É muito importante que o traduor não tenha alívio e nenhum dolor, mas não tenha doble dolor para você. E o alívio está criando, então é só uma coisa que o tempo não pode ajudar. Agora, na Básica, ele falou que estava guiando, não? Ele falou que o duelo estava menos, pode ajudar para você? Mas só tem querência, aqui está gostando de mim. Que é menos que desobedecer. Que é menos que o traduor está frustrado, e o jovem está frustrado. Então, não tem uma explicação sobre o qual é que foi traduor aqui. Mas também, um pouco mais leu, para nós compreender a gerencia e a diretiva de FEFIC. O diretor interno de FEFIC está dando uma certa leça na ICUC, o vice-presidente de FEFIC, o senhor Paulo de Rui. O senhor Paulo de Rui está questionando que o vice-presidente de CITEC está um saco de islas. O senhor Paulo de Rui está falando de FEFIC, o vice-presidente de FEFIC está muito bem para vir ao Hombor e é muito difícil. O vice-presidente de CITEC está trabalhando na FEFIC e está um docente que está estudando na Holanda. Ele está querendo na cor soa outra três botinhas. Profesional. Profesional. Ele tem muitas sacas lá com o espérito alto. O senhor Paulo de Rui está falando de FEFIC e o MTS, se a ICUC está em uma parte do departamento de esplêito alto, ele vai dar uma leça e não vai mudar. Mas falta de respeito para o estúdio. Sim, o senhor Paulo de Rui está falando de respeito para o vice-presidente de CITEC. Quando ele está falando de FEFIC, como pode respeitar os estudiantes? Quando ele está estudando. Ah, então só para fazer isso, é bom. E não vai chegar. O senhor Paulo de Rui está falando de um diploma do nosso vice-presidente, o senhor Frenzel e Josefina. Mas tem uma copia desse diploma, não? Mas vai uma tarde. Ora, o senhor Paulo de Rui está dando uma leça no grupo e ele vai entregar a copia, não? De um diploma. Então, o senhor Paulo de Rui está falando de um diploma. Então, o senhor Paulo de Rui está falando de um diploma. Ele vai ter um diploma, não? É verdade. Ele vai ter que estudar na Holanda, na França, Josefina. E não vai corrigir o assunto. Então, ele vai perguntar na mesa. Ele vai corrigir. E disse, sim, sim, sim. Ele vai ter um grupo e ele vai ter dois membros da diretiva do CITEC também. Ele vai ter que fazer isso. Ele vai ter que fazer isso. Assim, não está atendendo com o FEFIC. Me diz, então, um outro exemplo, mais. Como o nosso manipular? Não sei que o FEFIC falta um ponto tanto milhão para acabar o ano 2017. Não há uma petição no governo para pagar salário e cumprir o outro dever. Durante a reunião, nós apontamos com a gerência e diretiva do FEFIC contar com a situação de financiamento. Presidente de Fairfax, Sra. Salomão, está dizendo que a sua situação financeira está sempre boa e está boa, não tem problema. Não sabe como se tem, Sra. com essa situação, não está boa. Como é que você põe a pinta e a forma que o Fairfax está ganhando, mas é bom, tem uma boa maneira, é a verdade. Então, aqui não, nosso ministério, a FAIA, mas tem uma comissão instalada, mas hoje em dia, a 30-fefe, 3 ou 4 dias, acaba a 30-fefe, o Justus para o WOC, para fazer a gerência, a diretiva, para fazer o tradutor também, porque não tem falta, está sendo acordado. Agora, tem uma comissão para atender de um certo instituto, não está, não está, não está. Não está, não está, não está. O Papa, quem não está diariamente, está passando o dolor de trabalho. Então, não está rogando, e é, 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 isso está coordenando a comissão, e, por favor, a comissão está, vai, Fairfax, vai, Papa, que o tradutor também. Não está pedindo, Sra. Ministra também, o dia está batendo, é a primeira reunião com o personal, para a Sra. Ministra assistir na reunião, de uma forma de maneira, e não tomar lugar. Eu vou pedir na papia, ou escute, não? O pessoal, a papia... Eu vou pedir na minha experiência, do Sra. Ministra. Nós, nós pedimos... Não está... Pode dar a minha ponta, você está... Sim, sim, eu vou explicar. Nós tem uma reunião, uma geração, com a minha Sra. Ministra, a minha papia, com o tradutor, na sede de SITEC. O artigo, porque, mira, é a diferença, agora a Sra. Llega com um contento, entusiasmo, depois que ela atende, quanto coisa passa na Fairfax, combate, Sra. Sale, a reunião. O reunião com o comissão, mais ou menos, 20, passai, 8, não se acabe, mais ou menos, 4, passai, 9, passai, não se mira, esta vida pisada, para a Sra. Ministra, por a... É coisa internalizada, todo o dolor de cabeça. Aqui não sabe, se não sabe, posponer a reunião, eu falei, Sra. Ministra, a fupa, trabalhou, a boca, o Sr. Tebeck, não sabe, continuar a reunião. O Sr. tende de ir, cada dia, está experienciado, todo o dolor, na Fairfax, todo o manipulação, na Fairfax. tem um grito forte, Para que ele tenha mais um trabalho aqui, passou a ser indicado na visa. Não mais. Nós não tomamos nada mais. Com o Abutamira, eu fiz um bom desenvolvimento. Ou não? Sim. Me quer dizer que nós estamos falando para a escola. Que nós estamos conscientes ou inconscientes. E acaba nos marcando muito. A escola especial. A história especial. Agora, a nossa pinta aparentemente, está a raiva, que a única salvação no coração. Então, não sei se é... No momento de... E muitos acabam a ensinamentos fundidos também. Tico, a história de que você... Raul, a raiva! Trata de batimã! Você sabe que nós me conhecemos muito. É muito tempo em que as pessoas... Eu acho que é muito bom, mas eu não gosto de comer. Então, a gente tem que mudar a mentalidade. Eu sou um todo tipo de trabalhador, um todo tipo de cidadão. Então, a gente tem que apreciar cada um. A gente tem que aprender a gente, a gente tem que aprender a gente. Porque é porque e aí, a gente tem que ter que fomentar para a gente apreciar aquele tipo de trabalho, apreciar aquele tipo de gente, apreciar como cidadãos. Apreciar o choro como cidadão, apreciando a raça, calor, credo, A gente tem que rabbit a gente que witnessed com o nosso povo unido. Mas eu vivia no Carnaval. mas passa e estrape marcado para o início de nós. O que é que o polêmico interveniu durante o carnaval, durante a temporada de carnaval? Porque nós ganamos o mês com o nosso povo unido, então é um bom dia, com a gente vai entrar em uma unidade real. De essa maneira, o que nós temos na escola é bom. 80% da escola é a altura, é o nível que 80% da escola é. Nós estamos contentos com isso? Não, nós estamos contentos com isso, porque nós estamos mediocres, nós estamos net, net. Então, é um fenômeno que nós estamos falando, é uma coisa que nós estamos falando, agora na escola é avançar, nós estamos estudando, é cinco e meia, passou na final, é seis. Então, nós temos uma geração de meninos mediocres, então é uma geração de meninos mediocres, não porta líder de nada. Mas expliquei dia, depois tem um diálogo nacional de ensinança, depois tem algum ministro parlamentar, então, mas aproveitava se passou para se esse ensinamento é mediocres, você tem que criar um cidadão mediocres, você tem que criar um traduário mediocres, você tem que criar um mandatário mediocres, então, a situação que nós estamos tendo agora aqui, nós estamos bem com a solução na direita, nós estamos bem com a solução mediocres também. Ou cosmética. Nós estamos pensando que nós estamos fazendo um problema, mas nós estamos pensando que nós estamos conscientes, nós somos mandatários também estamos vítimas de nossa ensinança. Mas, basicamente, nossa ensinança não está sem a nós solucionar um problema, nossa ensinança sem a nós repetir a solução que nós fazemos, dez anos passaram, vinte anos passaram, trinta anos passaram. Passou uma boa ensinança, mas é uma ensinança que nós estamos continuamente nós vamos confrontar com o problema. Então, nós temos que reconhecer, se tiver um problema em frente, é um problema de som, um problema de idioma, um problema de história, um problema de química, de física, de todas as coisas. Nós temos que reconhecer, se tiver um problema, nós temos que analisar o que o problema está, o que está ensinando. Então, nós temos que reconhecer, nós temos que reconhecer como solucionar o problema aqui. Mas, cada uma proposição que eu venho com ele, adelantar, se o resultado acaba. Que é o resultado que está com o início, afinal, é o resultado que está por curto tempo, por largo tempo. Então, assim, na botacinha, o Rebo vira um líder, com o Rebo vai solucionar o problema do meu país também. Passou uma boa, que acaba, vou começar a escutar, com... Talvez você vai me trazer mensagem. Sim, sim, sim. O ano 2018 está bem com medidas contra o povo aqui, está bem medidas contra o tradu. E quando eu comecei, pinta-caba. Eu pedi para o CFT e vira um instituto estabelecer na Corsoba. Você, o que eu comento? Constant control. Constant control, mas, com a constante medida, para sobre o nosso... Está saindo outra vez. Não sei nem não, não sei nem que solução que te ajuda e causa do país. Eu não sei que na final do programa, mas me quedo navo um pensil, quando pedi-vo pinta, 2018, se tava para pinte, decoloco, pintele. Com o 2018, aqui, não vira. O 2018? Me se vira. É aí que a mídia, nos gobiernos, o que é consciente, também invertir na ensenhança de corsoba. De verde. Sim, invertir, verdade, verdade. Isso significa que vai dar e dar o nosso sustento, não somente o nosso sustento financeiro, mas o sustento para não poder atender o nosso mundo também. O nosso mundo também tem dolor, o nosso mundo tem problema social, o nosso mundo também tem negligenciado para a comunidade aqui. Donde o nosso sustento, e também ficar, vamos ser rinca profissional, mais profissional do SEI, com o que está CIGE, SEI e FI, de maneira que não podendo entrar na escola, ajuda a nós muito, não tem um plano, ajuda a escola, ajuda a você. Sim. O senhor Ayrin Dek afirma. 2014. 2014. Se caminhar, tem um documento com toda deficiência, com muita porção, está parado de escrever, e deem, de botar rabia com você, botar detecteco aí, manda emoção para certos profissionais, para ajudar a nós também. Temos tudo o que está necessário, para ajudar a nós muito, Bote um FMS, dê uma FMS, trabalha, rinca 100 de FMS, para o que nós temos que adaptar, vamos começar a adaptar esse tempo que nós temos na nossa realidade, na nossa necessidade, na nossa cultura, na nossa história, então, dê uma tarefa também para tramar todo com o quadro, com o país, rinca 100 de nossa comunidade, de nossa ensinança. Me dê um exemplo, mas pedi permita de rector, de Dr. Fluminense da Costa Gomes, o senhor Francis Delanoi, que estava em uma planta de televisão, então, na Puntre, como bem o estudante agora não acaba, não está excelente assim, ele precisa para nós invertir, de nossa mochila, e que mundialmente, está reconhecendo assim, o país que está a bom, com a crescência, para o governo, a realizar, agora, vou invertir em alunos, estudiantes, em gente, invertir em uma ensinança, na comunidade da direita. Nós podemos ver que o Zendon went wrong, 10 bilhões, 6 bilhões, 0 bilhões, e isso é um real, não é? Se eu não pudesse, se eu não pudesse, se eu pudesse, se eu pudesse, se eu pudesse, se eu pudesse. Nós estamos no finalizando, vamos ter um plano de ensinamento. Sim, eu quero ter uma alternativa, mas eu não tenho um plano completo, mas é bem que tem um plano que realmente o homem aqui passa a sua resocialização, a sua reabilitação, a verdade é a cambia de atitude, é a lei, mas é o mundo, mas é a perspectiva, mas é a perspectiva, talvez você me avisa no começo, a gobernação, que não significa criar felicidade para o povo, criar gozo petrado, então criar perspectiva para nós obtermos, então é o rei nossa direção de boa direção. O rei do Televidente, a nossa espera colombiana é boa informação, a ensinança tem que dar um ponto de foco sumamente importante, e se nós queremos projetar e pedir para os países que não gostam, ensinança, ciência, cultura e deporte, o aqui nos deporte, táxi, saca-nos cara, assim também, com boa cultura, nós vamos para projetar para foco, nós vamos chamar turistas, mas também como gente, nós vamos para educar a gente, nós vamos lidar no futuro, o que nós queremos finalizar, mas amanhã, nosso papo, o curso que nós vamos fazer para formar líderes da nossa comunidade, então, você precisa gostar de tudo, sempre, está bom para você, o senhor, para que você tenha vivido esse long life learning, em qualquer momento, subirem para o Google, você vai ganhar mais informações do que você sabe, fora o ponto de nossa trata, quando a gente vai ter um ponto sumamente importante, para que o dependiente não liga, gente com fake news, nem tampouco emoção, e vamos direcção, o que é decisão aqui, pronto, nós, o POROAC, de Riba, e 2018, aqui, o de Baird, o de 13. da Ancim, para acompanhar nós, a minha mente, na desayuno, com o Bocófino Notícias, com o CBA, e eu tenho a tinta com vocês, com o placer, apresentar isso aqui, Pablo, e até outro, tem a manhã, com Deus que, agora, o nosso trabalho, tem representante, da Ancim, com o PAPER, e o Topico de Leadership. e o Topico de Leadership. e o Topico de Leadership.